Música Meu pai acabou de chegar aqui do trabalho Estou indo comprar pão com a minha filha Aqui na frente de casa em Manaus Fala chefe Isso é uma câmera? É Filma em Full HD e ainda tem Wi-Fi e GPS Ele gosta de milhares de nós Ainda faz transmissão ao vivo pro celular Tu fica vendo que eu estou filmando no celular agora Se quiser É mesmo né? É Mas olha que tu conseguiu isso Comprei na internet Eu não compro na internet porque eu tenho medo de pegar pino Mas tem que pesquisar onde é que tu compra É verdade se não pega pino mesmo Eu só vejo a pessoa reclamando É E depois vai pro meu canal no YouTube Aí eu estou ganhando dinheiro É Já? O que que ela pediu pra trazer? Três pães, um salgado pratinho e um beirão de creme Três pães? É É Eu acho que tem pão sobrando de ontem Bora lá Vem mano Vem mano Vem mano Vou lá comprar pão Bora Bora minha vida Um monte de gato aqui do vizinho Vem 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 pra cá minha filha Filma dos gatos alheios Olha uma pessoa dormindo ali na Ali ó Vou filmar lá em cima quando a gente vai passando Não Não Fiquei filmando as pessoas dormindo no chão Como é que é? Fiquei filmando as pessoas dormindo no chão Subi aqui o viaduto E eu tenho culpa disso? Hoje que eu vim filmar Uma pessoa tá aqui Ai 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 Dá pausa enquanto a gente tá subindo Diz de novo olhando pra câmera Pra dar pausa enquanto a gente tá subindo É bonito aquilo A paizão A subestação Eles picham até aqui Eles sobem aqui É Ali uma caixa d'água O que você tem uma caixa d'água ali ai? Não é alheia ali Tem motivo É que tem Outra bem ali Igualzinha A gente tá em cima do viaduto da Da Djalma Batista com o vou levar Hoje o trânsito tá bom Mostra aqui o outro lado Claro a maioria das pessoas estão aqui sério É final do ano o pessoal pode ter viajado Dormindo Comendo É verdade Tá com cara de chuva ai Minha filha é linda Tirem o olho Eu sou o pai dela tá? Daí Tia olha Uma manchonete É isso ai Namorar esse negócio de namorar só com 32 32 anos Passarinho ali Só filmar os passagens É Olha ai Andando de mandada Mas é com o pai tá? Só com o pai Né minha vida? Mandar também Mandar também Fala? Não Entra no couro Já vei isso né? Uma árvore Não vai ser uma plantinha Eles colocam papel Um monte de coraçãozinho Mas papel não Um monte de coraçãozinho É? Tá vendo? Eu só quero papel alumínio Parece Parece Pode exportar papel alumínio no formato de coração Ai Vamos parar para a padaria Pelo alumínio para a terra Já veio aquilo vermelho Essa gente que usa droga ai Deixa essa porcaria ai na árvore Virou pau brasil Pau brasil que é a árvore do tronco vermelho É minha linda Chegando aqui na Chegando aqui na Bonificadora Brasil Não tem o Beirut Tem? Não Pão com o trupão Tá linda o Beirut Quer? Quero Quero Pra que choveu setembro assim? Porque senão ia ter que tá só dez Entendeu? Tá com cara de que vai chover Bora linda Entendeu? Não Deu onze o total Eu só tinha dez em dinheiro Ai faltou um real Ai eu fui procurar um real Só tinha setenta e cinco Eu falei Fica por um de setenta e cinco E falou fica Meu Deus Senão ia ter que passar um real no cartão A sorte não é aquele funcionário chato Verdade Eu acho que agora a gente pode parar de filmar Que a gente já filmou ali em cima É? Tu acha? Acho Eu paro de filmar? Mostra aí o lanche Eu mostrei ali em cima Então finaliza o vídeo Dê o like aqui embaixo Se inscreva no canal Marca um favorito Até a próxima